Mas agora a gente vai pro nosso suquinho. Aliás, meninos, depois vocês mostram, o Saulito nunca apareceu, né? O Saulo, querido, esse que está atrás dessa câmera que vocês estão vendo. E eu lembrei, porque o Saulo é todo sarado. A gente tá falando de... Olha lá, o Saulo. Mostra o braço, mostra o braço. Faz assim, olha lá, olha lá. Ó, todo sarado. Você é maria, né, fofo? É, eu tô sabendo. Era uma grande oportunidade de mostrar o Saulito. Tá vendo, querido? Falei que eu te pegava pra te mostrar? Tá vendo? Eu sou assim mesmo. Vamos pro nosso suquinho, então, pra gente repor aí as energias. Suquinho de hoje tá uma delícia. Pode rodar. Suco de hoje é vitamina C. Quem tá precisando de vitamina C, bora fazer o suco que vai adorar. Vamos lá, receitinha de hoje. A gente vai precisar de uma laranja, uma xícara de morango, duas fatias de abacaxi, adoçante, água e gelinho. Olha lá, uma laranja, uma xícara de morango, duas fatias de abacaxi, adoçante, água e gelo. Quem tá mandando sucos dessa semana é a querida nutricionista Carol Santos. Carol, um beijo pra você. Pra entrar em contato com a Carol, o site dela é lindo. www.nutrisantos.com.br ou pelo telefone 2276-5413. Caldino, sobe o som! Ai, que perfumadíssimo! Muito bom! Carol arrasou, tá arrasando essa semana o suco da Carol. Muito bom. Deixa eu misturar tudo aqui. Obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência, obrigada pelos recados carinhosos, obrigada pela companhia, obrigada por absolutamente tudo. Amanhã estamos de volta ao vivo a partir do meio de meia, então não dá pra perder aquele nosso encontro marcado. Vamos fazer da quinta-feira uma belíssima quinta-feira, deliciosa, aqui no Você Bonita. Um beijo enorme, até amanhã, hein? Tô te esperando!